Fala turma da pesca! Nós estamos indo armar o chiboca, tá? Mas eu vou ficar devendo a vocês uma coisa Eu estou com um companheiro aqui que ele é o rei da chiboca As taquara aqui, ele é o rei da chiboca Nós vamos fazer uma com cipó com a boca larga Porque, ó Olha o processo que nós vamos fazer aqui Eu vou ajudar ele aqui Ó, o processo, tá vendo? Vai enfiando as taquara Ou seja pau, ou seja o que for Para fazer uma cerca Porque senão o peixe passa Tá certo? Aí você vai fazer uma cerquinha bem justinha De um lado e de outro Para o peixe passar só pelo meio É onde a boca do bicho vai estar armada E aí galera, é o seguinte A boca grande Você vai fazer uma cerquinha só pequenininha Né chefe? É, com um corte desse nem precisa fazer isso não É, nem precisa fazer Você entendeu? Porque a boca vai tomar conta de tudo Mas O que nós temos hoje é isso aqui E nós vamos armar isso aqui Mostra o processo para vocês aí E depois a gente mostra o resultado amanhã Pega o que, Milton? Rapaz Isso aqui você vai pegar traíra Vai pegar bagre Você vai pegar Rudo Se tiver piau Entra, não entra, mestre? É que tudo O que bafar O que entrar aqui Já era Aí galera, ó O chiboca Ele fica com a boca A favor da correnteza A correnteza Ela ajuda A pressionar o peixe Quando ele entra lá Ele não consegue fazer curva Nem dar ré Só atirar Só atirar porque é ruim Naquela da ré E os rodos Ô gente, a cará aqui Nas carazinhas A gente chama de rodos, tá? Olha lá Tá vendo, ó Pode ser que com essa aqui Venha pegar muito Mas a gente não está acreditando Que pega muito Por Que A boca é pequena, tá? Mas mesmo assim Com a cerquinha O que vem aí Está lascado, não está, mestre? Aqui Olha, isso aqui é um companheirão, velho Eu também esses matos De não vir, gente Aqui De vez em quando Nós ficamos meio atrapalhados Nesses matos aqui Tomamos gola a mais Aí os cabra-assombra Meio assombrado Gente, isso aqui É armadilha artesanal, tá? Uma pesca artesanal Pesca raiz Pesca caipira Né? Isso Pai de família Antigamente Não tinha tanto recurso Hoje que tem uma rede Tá raro O cara nem sabia O que que era isso Ele tinha que arranjar um jeito De pegar um peixe Até pra conseguir anzola Difícil, né, mestre? Era difícil Então o cara Ele bolava Uma armadilha dessa aqui, ó Ele bolava Uma armadilha dessa E aí O cara Tinha a mistura dele Todo dia pra levar Família grande Muito filho Essa coisada toda Passava aperto, meu amigo E com uma armadilha dessa aqui, ó A fritada garantida Aí, galera, ó Você vai usar Ou uma tacara Ou uma vara Pra prender Né? O pé Dessa armadilha Lá no Lá no fundo Que ela tem que se manter no fundo, né? Ela não pode levantar Ô, meu zói Ô, meu zói Vai Ou aí Ela pode ficar a torta Assim? Pois é, ué Eu nunca armei não Mas Pensa lá Como nós corta ela aqui Olha aí, galera Pronto Tá presa De um lado e de outro A chiboca tá presa Eu vou ali arrancar mais uma tacara Pra acabar de fazer a cerquinha aqui Alto Tá a chiboca armada A cerquinha feita Ô, gente Vocês vão aprender Tanto tipo de armadilha aqui Mas o que eu quero dizer pra vocês É o seguinte Isso aqui é um resgate De um tipo de pesca Que é artesanal E que acontecia há muito tempo E é o que eu garanto Que poucas pessoas conhecem isso Tá? É poucas pessoas Hoje o pessoal envolvido Mais com a pesca Na esportiva Quase ninguém faz isso aqui Isso é mais Um ribeirinho Indígena É E o pessoal Bem da antiga aqui Do nossa região Tá certo? Amanhã, se Deus quiser Nós estaremos aqui Cedinho nessa água fria Pra tá olhando Essa chiboquita Só alegria Domingão Nós estamos aqui Na beira do Corga A noite Bambu e foia Aê moçada Vambora ver o resultado Da chiboca velha Gente Eu nunca Nem tinha visto Essa armadilha Apesar de De ser do mato Olha logo um abraço aí Meu amigo Dinho Almanau Cássio Rodrigues Conta errando Gente boa O companheiro que fez aqui Fez bem feito Um abraço Pra meu amigo Leandro Lá de Jairo Leandrão A tal da chiboca A tal da chiboca Vamos ver Se pegou alguma coisa Opa Olha aí galera Opa 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 Um bagre Não é que pega de velha Vou soltar o bichinho Conferindo Conferindo a soltura Andradinho Dois bagres Olha o donadinho Será que tem mais? Acho que tem mais não Tem que olhar bem Olhado galera Se não Pega o bichinho Morre né Aí é chato Pegou não Viu aí galera Que bacana Deu pra ver aí Não vou baixar mais Acho que tá dando pra ver meus olhos Deu pra ver aí Que funciona Deixa eu explicar aqui pra vocês Por que pegou só dois peixes Normalmente eles armam isso Quando chove E o rio Dá uma aumentada no volume E sobe Aí o cara vem aqui Pau Põe a chiboca Na hora que o rio Começa a baixar Aí o peixe vem Aí eles olham todo dia Hoje pegou dois Amanhã pega três Tem hora que vem Que tá cheio Tá certo Tá Faz a narrativa aí Nesse momento Meu amigo Miltinho Vai tirar Como é que é o nome do bicho? Chiboca Manel Chiboca Oi gente Vai ver o que é que tem A mama aqui Numa moitinha Aqui Vamos ver que bicho Que vai dar aqui É o seguinte Chiboquinha É o seguinte Vocês vão ver aí O resultado Da primeira vez Que eu vim Sem Emanuel E agora a segunda vez Vindo com O Emanuel Vocês vão ver O que que pegou Da primeira vez E o que que pegou Dessa vez Oi gente Cheio de folha Ué A traíra fundando aí O tamanho da traíra Manel Olha o que pegou A senhora Tá filmando aí Rapaz Pega ela aí meu tio Senão ela vai embora Aí gente Olha Olha o tal da chiboca Dá pra acreditar Você acreditar Ronaldo Pegava Não Tem mais nada não Olha um bagre Olha um bagre Olha um bagre Olha Aí pra você ver galera Da outra vez Pegou dois bagre E dessa vez Olha a cepa da traíra Isso é o seguinte Cada vez que você Armar A chiboca Vai ter peixe Todos os dias Você vai ter peixe Pra comer O que eu disse pra vocês Pra pegar a quantidade De peixe Né Pra impressionar É quando o rio sobe Dá a chuvada Né Manel É Dá aquela chuvada Aí sim Aí o peixe Quando o córrego Vem descendo O que que acontece O peixe Desce também E aí entra tudo aqui Tá Tá o resultado aí Eu queria fazer uma 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 filmagem Com Mais peixe Né Manel Que é aquela coisa bonita Que chama atenção Mas pra não Demorar muito O pessoal ficar cobrando Ah Cadê o resultado Tá aí o resultado De duas De dois dias O resultado de dois dias Quem tem Família em casa Né Manel Um peixinho desse aí Dá pra comer Não dá Tira a gosto De um jeito Dá um almoço Tranquilamente Tranquilamente Não é Dá Mas agora Isso aqui Era feito antigamente Agora Nos dias atuais Que o predador Voltou Não Nos dias atuais Que o predador Manoel Pesca de anzol E miutinho Predador Miutinho Compreendeu Regaça Não regaça Aqui nós encontramos Aqui de cara Uma cobra Sabe Tocamos ela pra lá Não matamos não Tocamos ela pra lá E vamos tirar a chiboca Ela ficou com medo de nós É Ela tem medo Você tem medo Porque sabe assim Lá vem o predador Lá vem o predador Vamos embora Até a próxima aí Se Deus quiser Um outro dia A gente vai estar fazendo Uma outra chiboca De cipó Armando um córrego Onde tem piau E justamente nas condições Onde pega muito peixe Desejo felicidade pra todo mundo Que continue Nos prestigiando Hoje apareceu uma coisa Sensacional na pescaria Eu de cueca Tem coisa mais linda do que isso? Você parece papai Papai quando tá Tomando banho Coitado Por que papai? É porque o papai Aquela barriga de mandio dele Compreendeu É igualzinho a sua E você com melão E ele só roncar e bufar A noite Tomar banho meu tio Galera até a próxima aí Se Deus quiser